Então vamos lá, agora eu vou mostrar pra você. Você é skatista? Você, às vezes, procura na cidade, aonde eu vou comprar uma roupa pra praticar skate? Aonde eu vou comprar um skate? Aonde eu vou comprar equipamentos, acessórios pra eu andar de skate? Você tem o endereço certo agora. Presta atenção. É nóis que tá, pode crer, tamo junto. Tênis no pé, boné no coco e o rap na minha veia. Na vida e na quebrada, só quem planta semeia. Tô no rolê, tô sem pressa, suave. O céu é o meu teto, o skate é a minha nave. Em cima do meu shape eu vejo a vida diferente. A cada nova manobra eu expando a minha mente. Sweet, double, flip, de back e varial. Mandando um kick, flip e na sequência o manual. Eu vou dropando pela vida, eu vou na fé e não na sorte. Caindo e levantando, skate até a morte. No tombo que eu aprendo uma lição, cair faz parte. Torres não é vida, skate é arte. É isso aí Manaus, dica pra você que curte skate. E não sabe a loja certa, vai comprar seus acessórios. Agora é a solução. Tô aqui com o Marcelo KB que vai falar um pouquinho da Skate Company. A loja que chegou pra fazer sucesso na Galatária aqui de Manaus. Marcelo, fala um pouquinho da Skate Company. É isso aí pessoal, a gente tá aqui com a nossa loja. Ao mesmo tempo com a nossa marca própria, mesmo de skate. Além dos shapes que a gente produz, tem os outros materiais que a gente vende das outras empresas também. E temos aqui diversas marcas, como tênis, camisa, calça, bermuda. E é isso aí pessoal, se você estiver precisando, só passar com a gente aqui, você vai ser sempre bem-vindo. Olha só, você já conhece essa figurinha aí, né? O Marcelo KB, ele é atleta, skatista, muito renomado aqui no Amazonas. E hoje ele tá com uma loja especialista. Além de shapes, tem todo o acessório para um skatista. Desde o tênis, bermuda, blusa, boné, rolamento, acessórios em geral, né Marcelo? Isso, completo. Acessório nacional, importado, a gente tá com todo o material completo aqui. Você pode vir aqui, você vai ser sempre bem-recebido. Agora Marcelo, todo mundo já sabe da tua fama com os shapes. Você tá trazendo um shape diferenciado, um shape próprio. Fala um pouco pra gente disso aí. Isso, essa última madeira que a gente fez agora é uma madeira argentina diferenciada com uma madeira nova que a gente tá fazendo teste no mercado. E tá sendo bem aceita por todos aí. E vale a pena conferir. Marcelo, além disso tudo, você também tem pistas, cara. Fala pra gente como é que você teve essa ideia. Falei, pô, além do shape, além dos acessórios e tudo, vou também começar a construir pistas aí pra garotada, pra gente, 10 antiga, todo mundo ficar dando um rolezinho, e todo mundo brincando feliz. Isso, a nossa ideia da pista é justamente pra gente fazer o circuito da KB Skate Company, entendeu? A gente vai tá fazendo agora o primeiro circuito da KB Skate Company, que vai ser 19 e 20 agora de março, lá na quadra do São Raimundo. E lá vai tá nossa pista pronta, montada lá, batendo nas categorias iniciante, feminina e amador. E vale lembrar que a categoria amador principal vai tá ganhando uma passagem de Manaus e São Paulo, São Paulo Manaus de premiação, foi o primeiro colocado. Tudo isso só a Skate Company vai poder, né, providenciar isso pra você. Agora, Marcelo, como é que faz pra poder se inscrever nesse circuito aí? Então, a inscrição já está aberta, você pode tá vindo aqui na loja ou comigo mesmo, entendeu? Ou até mesmo pelo meu contato, 99479-9903. Olha só, a gente vai rodar um pouquinho desse VT e eu volto já já pra comentar. E aí, gostou, né? Você amarrou, né? Bom, agora a CAB Skate Company vai fazer um novo evento, tá? Com uma pista muito melhor, vai ter mais obstáculos. E detalhe, vai sendo uma quadra fechada, né? E pra você que acha que skate é a sua prova e até é raro, que tem muita mulher aí andando de skate, não é isso, Marcelo? É isso mesmo, as meninas estão mandando ver hoje em dia aqui no skate do Manaus. A gente tá abrindo mais um espaço pra ela também. E, além disso, vai estar um espaço aberto pra todos lá. E pra você que queira conhecer a nossa loja, a gente tá aqui na rua Lourival Muniz, na Glória, em frente ao site da Colina aqui. O nosso horário de funcionamento é das 10 às 19 horas. Estamos aqui, pessoal, pronto pra servir todos aí. E pra você que queira assistir o nosso trabalho aí, a gente tem a nossa página que é a CAB Skate Company no Face e CAB Filmes no YouTube. Lá que a gente posta os vídeos da sessão que a gente faz com o meio das imagens minhas e da minha equipe também aí, que a gente tem uma equipe própria do skate, que a gente fortalece o pessoal aí. E é isso aí. Beleza, olha só, gostou? Vem conhecer também a CAB Skate Company. Fica aqui na Glória, tá? Bem pertinho de você. E lembrando que dia 19 e 20 vai ter um novo evento aí da CAB Skate Company, tá? Descrições já estão abertas, só você acessar esse telefone, esse endereço daí. E é claro, todas as categorias, amador, profissional, né? Sim, vai ser categoria feminino e iniciante, amador. Aí só as três aí. Show de bola, essa foi a dica do programa pra você, Manaus. Fui. Com a minha família, os irmãozinhos, eu fico bem melhor. Mesmo escrevendo sozinho, eu me sinto só, tipo, me vejo ótimo, como um Kik Top. Não quer? Me vejo que eu tô descreito. Com tec no pote passa, vem lá na bola, suscana Chega a disfarça, nego Que eu tô desquieta, sempre com tec no pote passa Vem lá na bola, suscana Chega a disfarça, baby Que eu tô desquieta, sempre com tec no pote passa Orro na tela, suscana Chega a disfarça, nego Nego Olha, você viu aí que a KB Skate Company está à sua disposição. Você liga lá e comprova tudo isso que eu acabei de mostrar para você. Você que pratica skate, você não pode perder. Você viu aí que a KB Skate Company vai fazer, vai promover um campeonato de skate. Então você não pode perder.